Você é tudo, você é tudo, você é tudo de bom Seja bem-vinda a nossa quarta-feira, a nossa quarta tudo de bom Bem-vinda a nossa casa, fica à vontade, aqui você que manda, tá? Aqui você que dá as ordens, nós estamos aqui pra te servir, tá bom? Nessa uma hora que a gente passar junto, você sabe que muita coisa acontece aqui na nossa casa São duas casas, né? A nossa e a sua A nossa, você sabe que é a sua, né? A sua, tomara que seja a nossa também, que a gente adora entrar na sua casa, tá bom? Vamos começar, quarta-feira, 29 de janeiro E claro que tem mais um Tudo de Bom ao Vivo pra todo o Maranhão E com um programa recheado com muitas dicas pra você Hoje nós vamos ensinar algumas formas de economizar dentro da sua casa Todo mundo quer economizar, né? Também vamos mostrar a arte do crochê na confecção de roupas E claro, que tem delícias na nossa culinária E a receita é a já conhecida cobertura do chantininho Que é a cara da Jéssica Lima, esse nome Esse chantininho Bom dia, Jéssica! Bom dia, vem chegando, meu beijo pra você agora, ó Já pedindo com licença, assim como o Iago Brandão, pra entrar dentro da sua casa E convidando pra você passar essa uma horinha muito gostosa aqui com a gente E claro, participando pelas nossas redes sociais Tem Instagram da Difusora, arroba Difusora TV, tá aqui, gente Inclusive tivemos participação em rede nacional hoje Bueno, tá de parabéns de toda a equipe de redação do Sistema Difusora Cobrindo um caso que abalou, né? Muitos casos abalando o noticiário, o jornalismo maranhense E aí teve um que foi digno de cobertura nacional Estamos ali, você confere tudo pelo Instagram, arroba Difusora TV Agora, se você quer saber só do queridinho Tudo de Bom Tem também, arroba Tudo de Bom TV Aqui são as nossas enquetes, fotos Tem o IGTV que a gente sempre tá aprontando, fazendo matérias especiais e postando lá também Tudo do Tudo de Bom, você encontra aqui no arroba Tudo de Bom TV Quase 12 mil seguidores Eita, já já a gente chega lá, viu? Demorou pra chegar nos 10, mas eu tenho certeza que já já Antes, no meio do ano, nós chegamos nos 20 mil seguidores Será que a gente consegue? Super desafio agora do TDB E aqui na descrição, vale lembrar que tem o arroba do Iago Arroba o meu, arroba também Você pode ir lá seguir, você pode interagir, manda direct Pode curtir as fotos, pode interagir com a gente o tempo todo, até os finais de semana Tem a foto já oficial de hoje Tem enquete do dia que já já eu vou saber, a gente vai descobrir qual foi a enquete do dia Qual é a grande enquete do dia de hoje Ai meu Deus, o que será que a produção aprontou? Já já você vai saber A nossa fanpage, facebook, estamos lá também É só curtir, é só você seguir a página Você pode assistir aos vídeos, receitinhas, tudo você encontra lá Agora sim, enquete do dia, qual será a nossa enquete do dia de hoje? Você sabe que a resposta é sempre na nossa foto oficial do dia Já tá lá Com qual artista, eita, pesado produção Tô com medo, será que tem alguém que parece comigo? Com o Iago? Olha aqui ó Com qual artista ou personagem você se parece e por quê? Com qual artista ou personagem você se parece e por quê? A enquete já foi lançada, agora é só na foto oficial Lá no nosso Instagram, você pode responder Ah, eu pareço com Vanessa Camargo Eu pareço com a Thalia Com a Anitta Com a Bruna Marquezine Então coloca lá o artista que você acha que você se parece E pode mandar também recadinho, beijo, alô, fica à vontade Eu vou convidar o Iago pra vir aqui Porque assim, se eu não me engano, o Iago parece com alguns artistas E, Jéssica, eu acho que tão interessante do que responder o artista É falar o porquê Tipo, porque minhas coxas são iguais da minha Que a conta bancária é igual a do Silvio Tem que explicar, tem que caprichar no porquê Ah, o porquê Ah, tem o porquê O porquê, entendeu? O porquê que você acha Sabe com quem que você parece? Com quem? Que eu te acho muito Na verdade, quando a gente Pra quem não sabe, eu e a Jéssica, gente Nós começamos a trabalhar desde 2012 Então eu conheço ela muito bem Eu sei que tem uma atriz famosa que copia muito ela Ai, meu Deus É a Paola Oliveira, não é, gente? Essa garota é uma invejosa Não é? Não parece? Olha isso, cara É a cópia da Paola Oliveira, Jéssica Eu queria ter o corpo da Paola Oliveira Ei, mas sabe quem eu acho que eu pareço também? Com a Vanessa Camargo Sério? É Tem a artista Van Lowe, né? Ela sempre falou, ela é muito fã da Vanessa Muito fã da Vanessa Camargo É, ela é muito fã da Vanessa Camargo E aí ela sempre disse pra mim Eu conheço ela desde uns 10 anos atrás Ela sempre disse Você é a cara, você é a minha Vanessa Camargo Gente, mas diz aí Parece ou não parece? Pareço com a Paola Parece ou não parece? Sabe com quem? Sacramento Sacramento Essa eu acho que eu tô parecendo bem Sacramento que trabalha com a gente Sabe com quem que ela parece? Com a Cristina Rocha Do Caso de Família Só faltou o cabelo loiro Depois eu vou botar uma foto da Sacra É E o Iago parece com quem? Sabe com quem que eu pareço? É, verdade Rogério Flauzino É a cara, olha aí, gente Inclusive teve uma situação Nesse dia aqui, não foi, Iago? No dia do aniversário da Difusora FM No qual nós fizemos uma participação especial Teve uma pessoa Gente, e o pessoal não acredita Mas eu também canto, viu? Canto música pop E aí o Iago tava passando assim Toda essa jaqueta Toda black, toda artista, né? A estilo nacional E a pessoa lá Falei assim Nossa, eu sou muito Sou muito seu fã Sou muito seu fã Eu não acredito que você tá aqui no Maranhão Rogério Flauzino Você vai fazer show aqui? A Iago fez e dizia Ah não, eu vim só pra participar, né? Só pra participar do aniversário da Difusora FM Só pra participar do aniversário da Difusora FM Desse jeito, acredita? Porque desse jeito Tem que fazer isso, né? Alguns famosos também se parecem com outros famosos É verdade Por exemplo Ó, isso aí, gente Fala a verdade Não tá a cópia lá? Ai, gente Olha, o goleiro da seleção Nossa, é verdade O Heriberto Leão Aqui em Kardashian Com a Simaria É a Simaria, né? Essa daí, né? A Simaria parece com um monte, né? Ó, isso aí é a Taina Arogê Que parece com a Simaria Que a Simaria parece com a Kim Kardashian Baila Cyrus Com a Jesse Bieber Esse é o goleiro É o goleiro Alisson Alisson Com o Thor O Arthur que faz o Thor Como é o nome dele? É, esse aí mesmo Você acertou de primeira Como é o nome? Do que faz o Thor Chris Hemsworth Fala o Thor Ele é o Thor É o Thor, gente Do filme lá É o Thor do filme lá Ou um curso de inglês Patrocina os apresentadores aqui Que o negócio tá difícil A pronúncia Então é a enquete Com qual artista Ou personagem Você se parece E por quê? Não é certo? Vai lá no nosso Instagram Comenta Vai lá na nossa foto Do dia Pede seu beijinho E aí você comenta lá Ah, eu pareço O Chico Anise Porque eu sou bem engraçadinho Pode ser também Não precisa ser autenticamente É, eu pareço com o Bob Esponja Porque quando eu saio Sexta-feira à noite Entendi Entendi Tá, tudo bem Tá bom, só participar Pois hoje é um dia muito especial Né, Jéssica? Hoje é um dia, na verdade Muito especial E importante Porque 29 de janeiro É o dia nacional Da visibilidade de transexuais E travestis A data foi criada em 2004 Na ocasião do lançamento De uma campanha nacional Elaborada Por lideranças do movimento De pessoas trans Em parceria com o programa nacional De DST Aids do Ministério da Saúde Pois é, e desde então Entidades e ativistas De todo o país Saem às ruas Ou ocupam espaços políticos No exercício da cidadania Em busca de superar o preconceito Superar a discriminação A violência Que afeta especificamente As pessoas trans Pessoas que não se identificam Com o gênero Que lhes foi designado Ao nascer E que ao longo da vida Buscam adequar o seu corpo E outros aspectos da vida Ao gênero com o qual se identificam Aqui em São Luís Começou ontem Na Casa da Mulher Brasileira A sexta semana Da visibilidade trans O evento conta com a presença De autoridades E representatividades Da militância local E nacional Um espaço para discutir E propor políticas públicas Com eficácia E responsabilidade Para a população de travestis Transsexuais Do nosso estado Eu, a Jéssica Nós da equipe do Tudo de Bom Apoia, respeita e defende A luta pelos direitos Das mulheres trans Homens trans E travestis É isso aí, né, gente? Vamos começar agora sim O nosso programa? Vamos sim Agora sim Olha, gente Vocês viram aí A nossa enquete do dia? Por falar A Jéssica até comentou Da Van Lowe A Van Lowe Que era muito fã Ainda é muito fã Da Vanessa Camargo Ela conseguiu aí O seu nome social Expôs nas redes sociais Quem acompanha lá Pode ir lá Arroba Van Lowe É uma Uma artista Incrível Que tem aqui No nosso estado É Performa É cantora DJ É apresentadora Ela é muito talentosa E é muito querida Aqui da produção Do nosso programa Hoje a gente também Queria comentar aí Sobre o papel Da Van Lowe Aqui Que ela influencia Milhões de mulheres trans De homens trans Pessoas que lutam aí Por essa causa Pessoas que compartilham E que vão em busca Do seu direito A gente sabe Que muito a gente Muito espaço ainda Essas pessoas Que precisam conquistar E nós aqui Do nosso programa O sistema Difusora de comunicação A gente apoia A gente abre espaço Para que esses movimentos Possam invadir A nossa programação E aí conscientizar Outras pessoas Do nosso estado Do nosso Maranhão Que é muito grande Mas olha gente Fazer crochê Assim como qualquer Tipo de artesanato É uma ótima ideia Para relaxar Para passar o tempo E até Garantir um din din No final do mês Hoje a gente vai conhecer O trabalho da Márcia do Socorro Estou curioso Acho que é a primeira vez Dela aqui no nosso programa Inclusive Ela que é uma das Muitas artesães Aqui da nossa ilha E usa do crochê Para elaborar peças De roupas E até artigos De decoração Jéssica Lima Vem comigo Olha aqui gente Ela já está do nosso lado Márcia É um prazer Poder receber você Estou aqui com vocês E para falar Do seu trabalho Que é o crochê Isso Você trabalha com crochê Há quanto tempo? Há bastante tempo Mais de 10 anos Mais de 10 anos? Caramba E você aprendeu com quem? Eu aprendi com a minha madrinha Quando eu ainda morava No interior Aqui do Maranhão Ah e você de qual interior? Cândido Mendes Ah manda um beijo Para a galera de Cândido Mendes Beijo para todos vocês De Cândido Mendes Eita gente Está aí ó Representatividade Aqui no Tudo de Bom Temos galera de Cândido Mendes Beijo para vocês Agora me diz uma coisa O crochê tem uma linha especial O que é que usa? Tem a linha mais fina Para fazer roupas né? Hum É porque com crochê Dá para fazer várias coisas Tem bolsa Tem bolsa Esse daqui é um fio diferente Que é o fio de malha Ah pois é Com fio ecológico Porque reaproveita aquela malha Que não vai ser usada Para fazer roupa E eles cortam mais fina E a gente aproveita Faz bolsa Tapete Pois é Inclusive a gente já até ensinou Aqui no Tudo de Bom A fazer essa bolsa Que está super na moda Agora essa bolsa é diferente Essa daqui é o barbante A barbante Barbante colorido Tem o cru também Que dá para fazer o crochê Dá para fazer o crochê Com barbante cru mais fino Eu faço roupa Como esse vestido aqui Meu Deus Que coisa mais linda Gente Olha Caramba Com fio mais fino É o mais fino É o barbante 4 Ah que bacana E bota o forrinho Bota o forro Esse mesmo fio É o que você faz a bolsa É Só que esse aqui é o 6 É o fio mais grosso Ah sim E esse aqui é o fio mais fino Isso Entendi E eu estou vendo que além dessa Gente eu adoro esse vestido Todo mundo gosta Esse vestido faz muito sucesso Dá para fazer sem o forro Dá É Como saída de praia Não é A pessoa vai ficar super elegante Né Já pensou você lá na praia de São Marcos Né Passeando Com o trabalho de Dona Márcia Acontece E eu estou vendo que tem aqui esse É cropped né É um cropped O cropped aqui também Eu estou bagunçando tudo Mas esse fio é diferente desse É Esse daqui É esse fio aqui Que é mais fino Você é tudo de bom De volta Demora que não Aqui problema técnico A gente resolve assim É rapidinho A gente pegando Cabo Estamos de volta Ninguém deixa a petreca cair Programa ao vivo é assim mesmo E assim que é gostoso Assim que é bom Né Olha o bate-papo Estava legal A gente estava aprendendo A fazer várias coisas de crochê Né A gente vai continuar Aqui Jéssica Como é que está por aí Aqui de volta A gente já vai aprender A fazer Os cropped As roupinhas Com o fio mais fino Isso Que é esse aqui É isso Qual o tamanho desse Esse daqui É o fio 500 500 metros Que a gente chama ele De 500 metros Porque define a grossura E a taxa dele É 368 Ai que bacana Eu estou vendo que você tem Uma roupinha aqui Essa daqui Eu trouxe ela Semi pronta Para mostrar Caramba Olha isso aqui vai ser o que? É um top Esse que está na moda agora Nesse verão O carnaval Entendi Então pode ficar à vontade Pode pegar aqui A sua agulha Para fazer esse crochê Com uma agulha mais fininha É Esse daqui Eu uso a agulha 4 Aham Está focando aqui Está aqui É a agulha 4 Ok Então bora lá A dona Márcia é do socorro Isso que eu esqueci a cidade Como é Não Eu sou de Cândido Mendes De Cândido Mendes Mas eu moro no Coroadinho Agora Para meu bem Coroadinho Meu pai A senhora vai andar muito pelo Coroado Também? Não Mas é pelo meu bairro Só do Coroadinho mesmo É Porque o Coroadinho é de um lado E o Coroado é do outro É do outro Galera do Abreu Ali do Coroado Ana Raimunda Ana Raimunda Jacione Gelma Sofia Seu próprio Abreu Quem mora no Coroado Sabe do que eu estou falando Ali perto da barreira eletrônica Meu beijo Para os dois bairros Que estão dentro do meu coração E aí como é que faz? Pegou a linha É Aí você vai fazer uma trança inicial Uhum Vai voltando Cobrindo tudo com ponto alto Como eu estou fazendo agora É Tem esse negócio de ponto alto Ponto baixo Você vai cobrindo tudo com ponto alto Até atingir o tamanho da peça que você está fazendo Entendi O seu trabalho a senhora divulga? A senhora vende de algum lugar Eu tenho um Instagram Tem um Instagram? É Qual é o arroba? É Proveio que está para todos Estou alguma leão Se vende Atelier Mabilé Atelier Mabilé Mabilé É Francês É uma junção do meu nome Com das minhas duas filhas Ah As suas duas filhas Ah que bacana São as que estão aqui no estúdio? Essa que é a que vai entrar agora Ah E a outra é a minha vizinha Arrasou Olha eu gosto do povo assim Que abraça a causa né Enquanto a dona Márcia está aqui Fazendo o crochêzinho dela Ela trouxe né Qual o nome da sua filha? Letícia A Letícia Ó A Letícia que está entrando Corpo de modelete né Que a Letícia tem E essa roupa foi feita pela senhora Foi E esse fio é qual tamanho? Esse fio é esse tex 365 Aham E o outro é o barbante 4 O mesmo que eu faço As roupas né Isso Gente que fofo Isso no carnaval A senhora está tendo muito pedido? Estou tendo bastante pedido de carnaval Bastante mesmo É porque realmente Olha Esse shortinho aí Eu acho maravilhoso Tu pega ele Viaja pra Bahia Né Ou viaja pra Itapecuru Pra Pinheiro Penalba Dá pra se divertir muito Ficar muito na moda Muito obrigada pela sua participação Lindíssima Magérrima também né Mas tem outra pessoa também Que a cara Opa Passou aqui na frente Sem problema Maísa Tá vindo a Maísa agora Maísa como você é linda também Chamou a vizinha pra xixa né Foi Diz assim Não você vai Apoiar a causa Não tem não quero Não tem não quero Tem que ir Tem que ir Vamos lá Lançamento pra todo o Maranhão agora Maísa Olha Esse cropped eu acho Super lindo né É A galera pede muito É a peça mais pedida É o cropped Com esse shortinho frio Com esse shortinho Isso Você pode virar pra gente Só pra gente dar um close no shortinho todo E isso pode virar da voltinha De costa De costa Maísa Olha que fofo Nossa que bacana É muito lindo Um shortinho desse demora quanto tempo pra fazer Mais ou menos O conjuntinho completo eu levo em torno de dois dias pra concluir Dois dias? É E uma peça dessa você vende a quanto mais ou menos o conjunto? Esse conjunto do jeito que ele tá aí é 90 reais Aquele que a Letícia tá revestindo é 100 reais Deixa a Letícia de novo por favor A Letícia com a Maísa A que a Letícia tá usando é quanto? É 100 reais Porque é conjuntinho né E esse conjunto no Instagram a pessoa ainda leva um brinde Que é um brinco pra carnaval Ah é? É Prendedora né? Tem que ser né? Tá bom demais meninas Muito obrigada pela participação Podem sair por ali ó Pelo nosso Joseph E aqui a senhora continua fazendo trabalho Isso Fazendo os croppeds E vale lembrar que dona Márcia Com o crochê Ela trouxe aqui uns trabalhos com bolsa Com bolsa Ela trouxe vestido Ela trouxe cropped Trouxe duas meninas lindas Pra desfilar aqui pra gente Olha só essas coisinhas fofas aqui também ó Pra decorar quartinho infantil Linha infantil com crochê dá pra fazer tudo Dá pra fazer tudo Tudo Isso aqui pra efeitar quarto de recém-nascido Quanto é mais ou menos um bichinho desse? Esses dois aqui maiorzinhos são 40 Esse pequenininho aqui 30 E esse menorzinho aqui 25 A partir de 25 Isso Dá pra vender E assim a senhora sustenta a sua família É Ajuda na renda Que é assim que é bom né? É verdade Dona Márcia Você só repete ali pra câmera o seu arroba Pra galera ali encontrar Falar com a senhora Quem quiser fazer encomenda É só procurar o ateliê Mabilé A gente entrega em qualquer localidade Que ficar mais cômodo pro cliente Aceitamos encomendas no atacado E tá trabalhando Tá trabalhando Vamos aproveitar no carnaval E ficar bem bonitinhas Bem belíssimas Faz peça masculina também? Faço peça masculina Infantil Tudo Biquini Dá pra você entrar na moda também do crochê Viu? Muito bem Obrigado aí pela sua participação Pela sua disponibilidade Viu Socorro? Obrigado mesmo Olha Tô lendo aqui os comentários Aqui no Instagram Hoje a nossa enquete foi a seguinte pessoal Ó Qual personagem ou artista Você se parece Por quê? Vou ler aqui alguns recadinhos Aqui no nosso Instagram Tô com o Instagram aqui aberto Aqui agora No nosso celular aqui O celular do Tudo de Bom Ó Arroba Elisa Lima Manda beijo pras minhas filhas Yasmin e Bianca Arroba Nando Henrique Minha avó dizia que eu era a cara do Que eu era a cara do Cauã Tô falando sério Não sei de onde ela tirou isso Deve ser o corpo definido Só que não Arroba Samuel Balata Me iludiram dizendo que parece com Arthur Aguiar Arroba Daniele Underline Caldas 24 Algumas pessoas disseram que meu rosto lembra a Vanessa Camargo Arroba Mailane Mendes Me acho parecida com a Poliana Das aventuras da Poliana Das aventuras da Poliana As aventuras de Poliana na verdade né Arroba Fabiana Furtado Que pena que eu não pareço com ninguém fisicamente Agora alegria e simpatia Eu pareço com a Débora Seco E a Paula Oliveira São gente como a gente De pura simpatia Arroba G Aquino Iago Pareço com a personagem de desenho Denis o Pimentinha Grande abraço Arroba Bruna Daniele Meu nome é Yali E dizem que parece com a Gabriela Saraiva E a Tati das Chiquititas Pareço por causa do meu cabelo Que é cacheado e o meu rosto E porque sou fofa Olha beijo obrigado Ó tem muita gente participando Daqui a pouco a gente vai mostrar no telão tá Alguns comentários também Mas eu quero agradecer aqui ó Tem a galera dos nossos seguidores ó Que tão comentando E tão marcando o nosso O nosso Nosso Instagram Aqui ó Tem como fechar aqui Jacob? Tem como? Olha vai fechar aqui ó Marcando o nosso Instagram Aqui nos stories ó Pera aí Não aqui não Aqui ó Aqui ó Marcando na visualização Ali do perfil Dizendo que é fã do nosso programa Opa aqui ó Marcando na biografia do nosso Instagram ó Acabei de publicar lá nos stories E aí tem gente lá que tá ó Sou fã do tudo de bom Não sei o que Sou fã do Iago Coisa legal né? Obrigado aí pelo carinho de vocês Vocês que participam Ó meu Instagram Aqui E o Instagram do tudo de bom também Gente Jéssica fez esse desafio aí 20 mil seguidores Vamos chegar Ó gente Tá tão bonitinho o nosso Instagram Fala a verdade né? Vai lá né? Vai lá pro nosso Instagram E participa lá da nossa enquete Já já a gente vai ler os comentários no telão Pessoal ó É E agradecer todo mundo que Que marca a gente Que participa das nossas enquetes diariamente Todo mundo que marca a gente no Instagram Que segue o meu Instagram Segue o Instagram da Jéssica A gente fica muito feliz por vocês acompanharem o trabalho da gente Tá bom? Olha agora vamos pra um assunto bem interessante Que todo mundo gosta Homem, mulher Todo mundo Acho que o público que menos faz isso são as crianças né? Porque ainda não se dão conta do tanto que é importante né? Jéssica é com você Final do mês chegou E infelizmente muita gente olha pra carteira E não vê nenhum dinheiro sobrando Assim só borboletas assim saindo da carteira Essa é a realidade de muitas famílias maranhenses Mas você sabia que algumas práticas diárias podem mudar essa realidade? Pensando nisso a gente recebe agora a influência do Lava Vanessa Costa Para dar dicas de economia doméstica aqui no nosso Tudo de Bom Iago já tá aqui com a gente pra participar Mas sem olhar ela aqui dá beijo Seja bem-vinda a nossa casa, tudo bem? Ela está aqui, é um prazer poder receber você Pra ficar no meio aqui pra gente? É gente, pra ficar aqui com a gente E olha, essa mulher Ela sabe, ela entende de economia Verdade Não é? Vocês tem um grupo de influências do Lava Que é um beijo pra você né? E você desse grupo é a que diz assim Não, essa é a econômica Verdade Você aprendeu a sua economia assim Vem com quantos anos? Com quem que você aprendeu? Dá um diverso estalo pra começar a economizar Com minha mãe A mãe? Sim Aí ela falava assim Vanessa tem que economizar Tudo você guarda tem depois né? Porque geralmente a gente gasta, gasta bastante Ela diz que quem guarda tem duas vezes E ainda pode investir em outras coisas né? Verdade Mas aquela pessoa econômica gente Não entendam economia com mão de vaca Mão de vaca é uma coisa A pessoa que é mão de vaca É uma coisa É uma coisa Agora, né? Porque tem aquelas pessoas Jéssica, que Lima Que quando a gente sai pra comer Ela, ah esqueci meu cartão em casa Paga aí Paga aí Ah não Ih, nem saquei dinheiro Não vai dar Que absurdo Paga aí pra mim só hoje E nessa vai ó Já foi pizza Já foi Não entenda uma pessoa econômica Com Com caninga Não, na verdade eu sou aquela pessoa Do rolê né? Aquela que pega a conta e divide Distribui né? Pra sair igualzinho pra todo mundo Mas você Pra ir embora mais cedo né? Mas você Vanessa Você for algumas dicas Sim Que algumas pessoas podem começar A ter essa prática em casa Pra economizar Ah tá ok Então eu vou ficar aqui do meu lado A gente vai ter a ajuda do telão né? E água Vambora ó Dicas para economizar em casa Gente Pode abrir mais a câmera 2 aí Pra gente acompanhar aqui ó Tô curiosa aqui com essas coisas que ela trouxe Água Água? Primeira dica Economizar água Mas como assim água? Geralmente quando a gente vai pra rua A primeira coisa que você compra na rua Água Porque não levar de casa então Sua garrafinha Não tem água em casa? É verdade Ela trouxe inclusive aqui né? Uma garrafinha Sim Já com água Então essa é uma dica que a pessoa já economiza o dinheiro Bastante Realmente É Porque tem lugar que a água é 4, 5 reais Não E você por exemplo Você tá no trabalho Você pode levar essa garrafinha Encher no trabalho Vai pra academia Depois vai pra... É Anda com a aguinha no carro né? Isso Às vezes vai sair e vai fazer aquela caminhada na praia Verdade Né? Já anda com a sua garrafinha Gente isso aí Aqui em São Luís eu dou umas vaciladas Né? Mas nem se falar vacilada Vacilo, vacilando, vacilei Tudo Conjugo o verbo vacilar tranquilamente Então aqui em São Luís eu vacilo bastante Eu não levo A garrafinha de água A garrafinha de água Mas quando eu vou viajar Eu sei o preço que custa uma água Nesses pontos Tem lugar que a água é 8 reais Gente só Absurdo Então eu Nas viagens eu não esqueço Então boa dica Boa dica Então andar com a garrafinha de água Sim Já economiza dinheiro Você separou mais também pra gente né Vanessa? Separei Economizamos na água, na energia? Energia Ah eu sei essa daí Vai, qual é a dica pra economizar? Roupa Geraldo Você vai sair apressada Tu trouxe ali né? Trouxe Aqui ó Coisas que simbolizam a nossa economia Sim Então pra economizar energia Pode dar dica Toda vez que é passar Juntar todas as roupas E passar tudo de uma só vez Você tá apressada Aí pega uma roupa Ah eu vou usar essa roupa O consumo de energia Sai muito mais Do que você pegar todas as roupas E passar de uma só vez Ah Boa dica Entendeu? Você passa a roupa toda de uma vez Iago? Você nem passa a roupa Eu não passo roupa Eu também não passo roupa Eu acho que isso pode até virar uma enquete Qual das atividades domésticas que você menos gosta de fazer? Passar roupa Menina e eu lavar e passar roupa Me bota numa pia que eu lavo horror de louça Assim eu adoro lavar louça Agora me bota pra lavar roupa Eu fico odiada E esse tipo de roupa aqui gente Ah não Não dá Você pega a roupa da máquina Bota logo num cabide e pronto E pronto E economiza mais energia ainda Pois é Tira da máquina Sim E bota pra secar no cabide Sim Sabe outra dica que eu tenho? É horrível pra passar Sabe outra dica que eu tenho? Gente Sabe aqueles aparelhos Que é quando a gente desliga Ele fica com uma luzinha Por exemplo Da TV Do negocinho Aquilo ali é o stand by do aparelho Quer dizer que ele ainda que não esteja em funcionamento Mas ele está lá esperando você ligar ou desligá-lo Ou tomar alguma atitude com ele Ele está lá Ele está lá Mas ele está consumindo uma energia Não tanto quanto se estivesse em operação Então o que você faz? Pessoas que saem aí durante o... Vou para o grupo de você de influência do lado Se liga aí Você sai, você tira da tomada Você não vai passar o dia usando Não vai ficar ninguém em casa Dá uma desligada E liga, volta de novo Quando for ligar Não deixa aqueles aparelhos Que fica com a luzinha ligada Em funcionamento Quando estiver em casa É, quando estiver em casa Pois é Então ó Já temos a dica Para economizar dinheiro com água Para economizar energia A próxima qual é, Vanessa? O gás O gás Gente, esse está salgado, viu? 75 reais O que, gente? Por esse... Ah, é... Tá, quase um bate e volta para a barreirinha 75 para a entrega Eu digo, é água, moço Vou buscar Você tem esse... Esse gás é o quê? Tem ouro dentro? Eu estou vendo a hora do gás Que vai custar 100 reais Não vai dar certo E para o gás? Como é que a gente economiza? Para o gás, é... Geralmente usar só De preferência a panela de pressão Tipo assim, vai cozinhar um feijão Bota o feijão de noite De molho Pela manhã Uns 15 minutos já está pronto Na panela de pressão Sério? Sério Sério? Você botar de molho... À noite, pela manhã, você bota na panela de pressão 15 minutinhos e o feijão já está pronto Já economizou, né? Com certeza A panela de pressão Eu sei que dá para fazer carne também Tudo Tudo dá para fazer na panela de pressão Ela economiza tempo E com isso, gás Com certeza Rapaz, bom demais Tem mais? Economizamos na água, na energia, no gás Você está com vergonha? Você está tímida? Pode falar que é a vontade para a gente, viu? Fica à vontade Como é que a gente economiza na carne, Vanessa? Na carne eu trouxe aqui para demonstrar para vocês Geralmente, o que você consome no almoço Não quer consumir na janta, entendeu? Então, porque não botar uma quantidade certa Eu utilizo o saquinho para colocar uma quantidade certa Aí, se eu precisar de mais, eu tiro Mas, a princípio, eu tiro a quantidade que eu vou usar no dia Para não ter desperdício de comida Porque 1%, algumas pesquisas falam que 1% do que a gente compra É mais desperdício, entendeu? Jogar para o lixo Então, porque não colocar uma certa quantidade Para poder você economizar É, e tem gente, Jéssica, que tira para o almoço Sobra para o jantar Ainda sobra para o dia seguinte E, às vezes, para o dia seguinte que sobrou A comida já não está mais boa Então, esse aqui é o franguinho cortado em pedacinhos Para um dia Certo Aí, quando você for no frigorifo, enfim Você corta já tudo e deixa separado A segunda, terça, quarta Com certeza, assim que faz Rapaz, gostei Porque, realmente, eu não tenho problema em comer comida do dia, assim, requentada Eu não tenho esse problema Ó, no café de comer comida requentada Algumas são, gente, até algumas ficam até melhores, né? Tipo quais? Tipo pizza Ô, pizza requentada é bom demais, gente Gelada Gelada também Ei, mas sabe outra coisa que também economiza muito? Por exemplo, o café As pessoas que passam o café no coador Na sua casa, você usa o coador ou o papel-fio? Não, o coador, normalmente O coador As pessoas que usam o coador Elas passam ali para uma certa quantidade Dependendo da garrafa vai esfriando E com o papel-filtro, não Você coloca, ferve a água ali rapidinho no micro-ondas mesmo E faz aquela porção só para aquela xícara Você está fazendo um café só para você Não precisa fazer a garrafa toda, né? Ele está economizando Pode café que café também, gente Café está caro Está caro Tem mais dica aqui também? Simbora Dicas para economizar a casa Acho que a gente vai fazer uma dupla aí da economia, viu? É verdade A dona Vanessa está aqui nos dando dica Lanche das crianças Sim Como que o pessoal do Tudo de Bom pode economizar no lanche da criança? Na hora de levar a merenda para a escola Geralmente a gente compra aquele suco industrializado para a criança, né? Não é bom Então a dica é Eu sempre compro essas garrafinhas E eu mesmo faço com o suco natural E aqui eu congelo para a semana toda com vários sabores Bota no congelador Bota no congelador Ah, esse aí é bom, viu? Esse é bom Até porque é para a saúde Porque suco industrializado não é legal, né? E aí esse vidrinho até engana as crianças, né? Sabe o que você pode fazer, mamãe? Tira o rótulo lá daquela caixinha lá, né? Tira o rótulo de um e cola bem aqui, ó Tá aqui, ó A marca que você tanto ama Tá bem aqui, ó Toma, toma natural Toma da polpa E aí deixa logo o dos cinco dias Na semana toda Na semana inteira E ainda economiza tempo Porque em água a gente prepara a mancheira de manhã para os filhotes É uma correria, é confusão de tarde também Então ali tu já deixa aquela coisa prática, né? É É, e se for complementar com a fruta, né? Então não tem trabalho nenhum Só pega do congelador, pega a fruta, bota ali Isso Sim, leva um litrinho de suco, uma fruta, um bolinho, um sanduíche natural E pronto E pronto Entendi Ainda fica saudável E a nossa última dica de hoje, Vanessa, qual é? Que você separou? Banheiro Banheiro Eu tô vendo papel higiênico ali também Economizar no banheiro Pode ficar à vontade para ir lá pegar papel higiênico Às vezes você não tem, fica reclamando Gente, o que eu vou fazer na decoração do meu banheiro? Aqui eu trouxe alguns modelos de laço Que a gente pode estar fazendo com o próprio papel higiênico Ah, isso é para decorar banheiro? Para decorar banheiro Aí você faz isso Menina, mas o que esse povo inventa, né? Essas influências do lá inventam a história, viu? Você pode fazer o laço É igual quando a gente chega no hotel, gente Quando você chega no hotel, faz o check-in que entra no banheiro Tá desse jeito, tá com o lacinho Ou você faz o laço, ou você faz uma rosa E é bem prático de fazer E você deixa decorado e bonitinho Vai receber uma visita Onde é o banheiro? Ah, tá ali onde tem aquele laço Não, onde tem aquele papel higiênico com aquele laço É lá E aí também, então, faz essa decoraçãozinha Sim É bem prático de fazer Sério? Dá tempo? Tem tempo de produção para ensinar a fazer o laço? Rapidinho nós temos Ó, pega só um pedacinho, né? Ih, Jéssica, já vai aprender Hoje mesmo ela já está fazendo Só junta, pode ir falando Vanessa está muito tímida Vanessa, olha Vanessa está muito tímida, Kelly Eu não estou entendendo Você disse que ela era tagarela Olha só, a gente pega um pedaço de papel higiênico Bota desse jeito Faz junto com os dedos assim, bem no meio E aqui está formado o laço Certo Aí vem com outro pedaço Entendi Aquela fé, aquele eventinho chique que você quer fazer na sua casa, né? Sim, aham Aquele coffee break Aquele brunch É como é o nome? Brunch Brunch O brunch acontece que horas? De manhã ou de tarde? Qualquer hora? No fim Antes do almoço É o café da manhã É no intervalo É o petit cometer É no intervalo do café da manhã Decoração de papel higiênico na cabeça Nós temos aqui Vanessa Então isso deixa o banheiro bonitinho, chique, organizado Gostei das dicas Achei bem interessante da panela de pressão Adorei a da água Eu gostei da do suco A do suco E a da carne do franinho A da panela de pressão Acho que eu preciso primeiro aprender a cozinhar, né? Mas tudo bem Vanessa, onde é que o pessoal encontra mais dicas aí pra economizar? No arroba apedanesa Apedanesa? Apedanesa Apedanesa Sim Arroba apedanesa Dicas de economia Calma, mas quando tu convidar a gente lá pra ir nesse apeto Vai ter que aumentar essa porção desse frango aí Porque a Jéssica, meu amor Só eu, né? Eu também Tudo é só eu Tudo é só eu Ah, não, é só eu que como muito aqui na Tanda de Bom Obrigado, viu, Vanessa? Obrigado pela disponibilidade e pela visita Tá bom, então Vamos embora Jéssica, você sabe outra coisa que... Pode ficar aqui, Vanessa Vanessa, eu não tô te entendendo, Vanessa Vanessa tá desnorteadinha, Vanessa Fica mais calma a próxima vez que você vier ao nosso programa Ai, meu Deus do céu Você é uma mãe que você economiza muito? Sou, sabe por quê, gente? Essa questão da água, por exemplo Quando a gente sai com criança Só é sair de casa que a criança começa Tô com sede Tô com fome Tô com sede Tô com fome Então eu já saio de casa com a marmita De frutinha Um biscoitinho Um creme crack Porque, gente, se tudo a gente for comprar na rua Tu vai comprar uma coxinha na rua é oito reais Ó, a galera também economiza muito lá O pessoal economiza muito água também Que lava o próprio carro É, lava o carro E aproveita a água que tá lavando o carro Pra lavar o terraço logo É verdade Isso eu faço Economiza muita água Isso eu faço Economiza água Economiza o sabão também Nas duas vezes ao ano que eu lavo meu carro Você lava carro? Duas vezes ao ano No primeiro semestre Eu lavo meu carro É Bota uma música Eu acho terapêutico É, né? Olha, pra mim Porque eu não tenho dinheiro Então eu não tenho como gastar dinheiro Comprando roupa, né? Então a minha terapia Quando eu tô muito irritada É limpar a casa Lavar carro Lavar louça Limpar a cozinha Então você anda sempre zen, né? Anda sempre sem problema nenhum Relaxada Vai, vamos ler aqui, gente Fica pressando a gente Calma, a gente vai Arroba Andy Blocks Eu acho que eu me pareço com a Sandy do Bob Esponja Porque eu sou corajosa igual a ela Acende Acende, verdade Aquele castor que vive no fundo do mar Ah, sim É, acende Olha, eu pareço o Cid da Era do Gelo Por causa do olho A minha cara Arroba G Aquino Sem dúvidas Mortícia da família Adam Nossa Será? Será que é porque ela é? O Eduardo Souza B Ponto Eu pareço com o Tales Roberto Porque meu cabelo é igual dele Ele também usa óculos Tales Roberto acho que é um cantor gospel Se eu não me engano Arroba Simone É Ted Ted T-D-R-S Eu me pareço com o Mulan Pois sou pessimista e corajosa A Mulan É Mulan? Quem que é? É o desenho da Disney Que vai ter o live action Da Guerreira Aquela finge ser um homem Ah tá, não conheço ainda Não Jéssica Que look é esse? Arrasou, gato Obrigada Manda beijo pra turma aqui de Santa Rita Ligadinhos no Tudo de Bom Beijo pra galera Arroba Pedrinho Meu artista é o Pedro Sampaio Porque ele é uma pessoa muito feliz Ele é legal Uma pessoa muito gentil Eu amo a música dele Sentadão É uma música muito boa Ah é aquela do sentadão Entendi Entendi Olha aí Muitos sentadinhos bons Olha a gente vai pro intervalo No próximo bloco Tem culinária A gente vai colocar a mão na massa Pra aprender a fazer Uma coisa que você adora né Chantininho A cobertura de chantininho E tem bolo Ai meu Deus do céu Hoje eu vou furar essa dieta Não sai daí Já a gente volta De volta com o nosso Tudo de Bom A gente continua aqui nesse clima E a gente tem um recadinho pra você Aqui nessa quarta-feira Viu gente Um recadinho bem bacana A gente tem um recadinho bacana Pra homens né Homens estilosos Aqueles homens que gostam de se cuidar De cuidar da roupa De escolher sua própria roupa E as mulheres que gostam de presentear os rapazes Olha gente Chegou a hora da gente falar de moda masculina Se você é daqueles que não dispensam Um look despojado Casual, executivo Do dia a dia Passe já na WN Concept Lá você encontra Camisas, t-shirts, calças Sapatos e acessórios masculinos De diversas marcas E de todos os tamanhos Tudo que veste o homem ó Em um só lugar E pra quem não quer perder tempo Essa semana a WN Concept Tá oferecendo descontos de até 50% Não é um descontinho não É um descontaço Quase a metade do preço Passe já na WN Concept A loja fica localizada no Golden Shopping No piso L1 Ali bem pertinho das lojas americanas WN Concept Moda masculina Como tem que ser Jéssica Lima Tá aí Os homens vão ficar belíssimos Assim como o nosso apresentador Iago Brandão Queridinho aqui das manhãs Da telinha maranhense Olha Iago Por isso que você é um homem tão estiloso Viu? É porque você tá aí na WN Concept Não é isso? Que chique Agora vamos falar com outra pessoa Que é chique de morrer Ô Kate Bom dia Bem-vinda na nossa quarta-feira TDB Muito bom dia Jéssica Chique mesmo é você Meu amor Adorei esse macacão Mas olha Você que tá em casa A partir do meio dia Sabe já Que a gente tem esse encontro Marcado ao longo de toda a semana Sempre a partir do meio dia E eu já começo antecipando por aqui O que é que vai ser destaque No nosso Horadê A partir do meio dia Olha presta atenção numa história Que uma filha tentou matar a mãe De 68 anos Dentro de um hospital Aqui na nossa capital Inacreditável Mas daqui a pouquinho A gente vai trazer essas cenas pra você E teve também uma casa Que foi incendiada Lá na região do Coroadinho Também vamos trazer detalhes Sobre esta ocorrência E que chocou os moradores por lá Agora a gente vai dar um giro Fazer um passeio pelo interior do Maranhão Pra também saber quais serão os destaques Nas outras praças aí Espalhadas pelo interior do Maranhão Olá pessoal Tudo bem? Olá você de casa O Na Hora de hoje aqui em Imperatriz Vai falar do jogo de ontem Do cavalo de aço contra o Bahia Foi o segundo jogo pela Copa Nordeste E o cavalo que havia ganho de virada A primeira partida Perdeu ontem de 2 a 0 Também vamos falar do risco Que está sendo andar pelas rodovias federais Que cortam a região Nesse período chuvoso Motoristas devem estar atentos Redobrar todo o cuidado Quando na estrada Vamos falar da prisão de um estelionatário A prisão realizada ontem Pela Polícia Rodoviária Federal Uma abordagem de rotina O Na Hora de vai ao ar Ao meio dia aqui pela TV de Fuseira Sul Convido você pra gente ir agora Pra Caxias Pra ver o que é destaque por lá hoje Agora vamos conferir os destaques Desta quarta-feira Aqui para a região leste Novo modelo de bafômetro Que detecta embriaguez Sem a necessidade de soprar no aparelho É utilizado pela PRF em Caxias E ainda A GED atua na prevenção E combate a raiva no município É logo mais E eu vou ficar esperando por você Muito bem A gente vai ficar por aqui esperando por você aí também Te deixo agora com a Jéssica, com o Iago E me parece que vai ser uma delícia Literalmente falando Agora é contigo, Jéssica Ai, chegou aquele dia de furar a dieta, viu? Porque é hora de delícia no nosso Tudo de Bom Você já sabe que toda semana A gente recebe um convidado especial Pra ensinar uma receita legal Pra gente saborear em casa Olha que maravilha E hoje A confeiteira Rosana Oliveira Vai ensinar como fazer o chantininho Aquela cobertura, né? Que todo mundo fala que tá super na moda Que é deliciosa E eu tenho certeza que vai deixar todo mundo com água na boca Iago Ô, Rosana Seja bem-vinda aqui a nossa casa Dá um beijo Já tô aqui com os meus No meu look de quarta, né? Toda quarta eu tô usando esse look aqui Olha Ô, Rosana Gente, esse chantininho A Jéssica fala muito disso aí, meu irmão É a moda agora Desses cakes, desses bolos, né? Verdade Porque é uma cobertura que você come E não tem como não gostar Um sabor incrível Você com certeza vai gostar na hora de provar Papel e caneta na mão Que agora a Rosana vai ali, ó Pra passar pro pessoal de casa Pode ler ali no telão aqui, ó Posso ir colocando? Você vai acompanhar aqui o pessoal de casa A gente vai precisar de quê? Então 500 gramas de chantilly É da marca da sua preferência 4 colheres rasas de leite em pó E o leite condensado Caso você queira Pra alisar, no caso, o chantilly E o corante em gel Aqui é 500 gramas ou 15 ml? 500 ml, perdão 500 ml, ah tá 500 ml, perdão 500 ml de chantilly Isso 4 colheres de leite Só isso É super simples E o corante em gel Vambora colocar a mão na massa Então que tu tá com cara De que tu é 10 barra 10 na cozinha Ai que bom, obrigada Vambora ver se esse 10 barra 10 sai Vamos lá colocar o chantilly Na nossa batedeira Ele precisa estar bem gelado Depois a gente pode Desenvolver o produto A gente pode fazer depois O Oscar do chantilly Aqui no Tudo de Bom Opa, eu quero estar presente A melhor culinarista Que fizer o melhor chantilly Ganha um beijo do Iago e da Jéssica Já temos o leite em pó O que vocês acham? Eu acho incrível Entrando o leite em pó 1, 2, 3, 4 Certo Esse leite aí é o integral mesmo, né? Isso E aí você já pode Esse aqui foi o chantilly mix Ah, já vende tudo pronto Já E aí você começa na velocidade baixa Deixa misturar um pouquinho E aí em seguida Velocidade mais alta Certo, e agora? Aí ele vai bater E vai ficar numa consistência boa Pra gente trabalhar aqui nesse bolo Então é só juntar tudo Sim, só Apenas juntar tudo É bom aquela receitinha, né? O Rosana Que você já tem pronta ali Você já tem a massa pronta Você vai rechear E muita gente demora no recheio, né? Isso mesmo Demora no recheio E é um recheio bem rápido, né? Isso mesmo Essa receita desse bolo Essa massa aqui Eu deixei ela no meu Instagram Pra vocês seguirem E olharem como é que funciona Como é que faz Essa receita desse bolo É o Instagram Carinho em Pedaços Você pode ir lá Carinho em Pedaços Ah, Carinho em Pedaços Isso Você pode ir lá E ver como é que faz A massa desse bolo Tá? Entendi E aí preparou a massa do bolo Pode ser também um bolo Da sua preferência Entendi Preparou a massa do seu bolo Vamos montar o bolo Fez No caso aqui São três Três discos de bolo E aí você coloca Primeiro O primeiro disco Depois você coloca O recheio Da sua preferência Nesse caso aqui É o de leite ninho É De leite em pó E aí coloca o segundo disco Em seguida O recheio Esse aqui é o de chocolate 50% cacau E aí finaliza Com mais um disco de bolo Entendi Certo? E aí Pra deixar ele bem estruturado Eu coloco alguns canudos Também Pra ele não ficar Isso Ah, entendi Olha, tá aí Gente, é simples, né? Como é que tá a nossa mistura Já está ficando Bem consistente Então eu vou aumentar A velocidade Vambora Hoje nós estamos aprendendo A fazer um chantininho Ô, gente Isso aí Antigamente, né? Tinha negócio que as crianças Que gostavam dos doces Das coberturas, né? Hoje em dia, né? Hoje em dia Jéssica dá uma rasteira Nas crianças Já tá lá na frente Lá A primeirinha do bolo Assim, ó A primeirinha Com a bolsinha Com a sacola Com o depósito Eu também Não sou besta Todos gostam de saborear Tá quase ficando pronto Você é culinarista Há quanto tempo? Na verdade Eu me apaixonei Pela confeitaria E faço bolos Mas por formação Eu sou pedagoga Entendi E aí E aí O que você mais gosta De cozinhar? Assim, no dia a dia, né? Então Vem mais pra cá Gosto muito dessa área de doces Faço doces, docinhos Bolos Isso Sou bem apaixonada por essa área Gosto muito E a nossa mistura ali Como é que tá? Já está Vamos ver Vamos ver aqui como é que tá Vamos ver Ah, ela já tá no ponto correto Já Quando ela fica assim Olha aí, Paulo Giovanni Eita Isso, agora nós vamos Você se parece com algum personagem? Eu acho que tá famoso Eu não acho muito não Tem ninguém do Masterchef? Alguma coisa assim Do Bake Off Brasil? Não, não muito não É Antigamente Quando eu era um pouco mais magra Eu achava assim Parecido com a Camila Pitanga Por conta do nariz Assim, do sinalzinho Mas Não Acho que passou É, né? Tem gente que tem também Um sinal na coxa Acho que é a Angélica Isso Ei Aí a gente Nossa, ficou bem consistente mesmo Isso, bem consistente Agora a gente vai colocar o corante em gel Pra poder alisar A gente tem que se sentir parecido Com quem, né? Isso, é verdade A gente quer no véu alto Me confundindo com o Rogério Flauzino Não só físico, gente Você pode se parecer com a personalidade Atitude O jeito de se vestir, né? Aí a gente coloca aqui um pouquinho de corante Em gel De preferência Vamos lá Temos cinco minutos aí Já E olha Vai ficar E ele vai ficar numa consistência boa Coloca um pouquinho de Leite condensado Que maldade E aí vamos passar pro nosso saco de confeitar Maldade A pessoa passa a noite numa clínica de procedimento, gente Fazendo, aplicando um bando de coisa Bando de substância que não sabe nem o nome Pra a Rosana fazer um negócio desse Acabar com o trabalho da profissional Que estudou quatro anos Ai, gente Esse tudo de bom é demais Certo E aí a gente já pode colocar em cima do bolo? Já, já Já, já Carnaval Ah, a gente vai decorar o bolo também? Isso, vamos decorar o bolo Certo Tá chegando aí o carnaval Muito bem Ó, gente Eu gostei dessa receita Porque os ingredientes são bem Pouquinhos Pouquinhos Mesmo, sabe aquelas receitas que são muitas coisas que você tem que comprar? Tudo igualzinho certinho Aqui não E agora nós vamos começar a colocar aqui no bolo pra cobrir esse bolo Primeiro, pra tirar essas imperfeições da massa Muito bem E aí a gente vai tirando essas imperfeições Gente, eu admiro demais essas culinarias que vêm aqui no nosso programa Porque tem que fazer a receita, tem que responder o negócio, tem que decorar os ingredientes Ou seja, é um Iago e uma Jéssica assim na versão 2055, né? Que sabe cozinhar ao vivo, gente É uma esperteza, é de uma agilidade Ó, tá vendo aí, ó? Já estamos Vou colocar mais Pode colocar, obrigada Vou colocar mais um pouquinho Aí Tá vendo? Encomenda, gente Pode botar lá no meu Instagram Pode encomendar que eu já aprendi aqui a receita mesmo Se não souber fazer o bolo Pelo menos eu enchei a cobertura, eu tô aprendendo O legal desses bolos também, Rosana, é porque você pode fazer do seu jeito, né? Não precisa ter padrão Bolo, na verdade, não tem mais padrão, né? Não, do jeito que você preferir, é o cliente que manda A gente teve o bolo do aniversário da Jéssica, ficou lindo Eu vi os bolos dela Isso é a maior mentira do mundo Todo mundo olhou, todo mundo queria era comer mesmo Então cobriu aqui as imperfeições Mas então já estamos aí A gente cobre só da frente, que o pessoal de casa poder enxergar E aí a gente já entra pra decoração, pode ser? É só um minutinho Só um minuto rápido aqui Que a gente vai já botar no saco de confeitar E limpa aqui, ó As laterais Muito bem Colocou no saco de confeitar E aí você vai com o que agora? Com o saco de confeitar e a espátula Rapidamente Tá Então vamos lá Três minutinhos, dois minutos e meio Não fica mais nervosa Jéssica, o que você tá achando? Essa receita, essa culinária hoje Pode vir pra cá, Jéssica Essa culinária hoje, ela foi em homenagem a você A mim? É? Porque eu adoro carnaval? Porque você gosta de comer, cantininha Ah, eu adoro comer Né? Ó, a dona Meira que tá assistindo o nosso programa com seus dois sobrinhos Um grande beijo Gente, teve um bloco de carnaval que me pediu alô Meu Deus do céu, eu esqueci o nome Vai sair agora esse fim de semana As pepacachaceira Não é as pepacachaceira Não é as pepacachaceira Qual é, meu pai amado? Esqueci, esqueci completamente Paciência Agora vai Chantininha, eu posso experimentar? Pode É teu dedo aqui Deze Vamos, Rosana, não querendo te agoniar não, mas assim Vai ser rápido, vai ser rápido A Kate ali já tá na porta do estúdio do Orade Ali já passando a pressão dela, já caiu Ali tão botando açúcar Porque ela não consegue entrar no ar dia de quarta-feira Porque é dia de culinária aqui no Tudimô Mas eu vou deixar um pedaço de bolo pra ela Ah, olha Tomara que ela não ouça Tomara que ela não esteja ouvindo mesmo Que ela cobra Ela cobra Vou deixar Muito bem E olha que bacaninha também que ela trouxe E essa receita já a gente fez em dez minutos Isso, é uma receita em dez minutos Eu falei pra ela que era rápido Você vai ter mais tempo pra fazer Pra poder A cobertura desse bolo Ó, mas o importante é que a cobertura ela ensinou, né? Posso colocar aqui? Pode Só um minutinho Eu me metendo aqui no meio Obrigada pela ajuda A gente já vai se despedindo de todo o estado do Maranhão, né Iago? Se despedindo com as imagens mais bonitas dessa porta-feira Pode colocar Muito obrigado A gente volta amanhã, viu? Enquanto isso a gente vai terminando a decoração do nosso bolo de carnaval E você confere no nosso Instagram a foto, não é isso? Pra ficar ali Aqui no meio Pode, pode colocar Ai meu Deus Gente, eu achei muito capricho Aí esse aqui eu boto onde? E esse aqui também aqui no meio Aqui no meio Isso Tá aí, eu cheguei na melhor parte Na parte da decoração Comissão de frente, nota 10 Alegoria e adereço, nota 10 E a gente vai dar tchau agora pra todo o estado do Maranhão Pode botar mais aonde? Pode, pode colocar aqui do lado Que é pra deixar o nosso bolo bem colorido Ok Rosana, muito obrigado Obrigada, eu que agradeço Obrigada, eu que agradeço E sigam lá, gente, no Instagram Carinho em Pedaços Tchau, tchau Carinho em Pedaços Com o nosso chantininho Espero que vocês gostem Tchau Tchau